Olá, olá meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Zuri, o que você veio trazer pra gente? Gente, deixa eu conversar com vocês aqui, meus arianos e arianas. Hoje eu vou tirar uma previsão pra vocês atemporal, tá? Essa previsão aqui é atemporal e é a energia dos pretos velhos. Pai Joaquim e vovó Cambinda, tá bom? Por quê? Porque eu fiz uma tiragem dessa um tempo atrás, gente, teve muita repercussão e muito retorno. Então hoje eu tô aqui trazendo essa tiragem atemporal. É pras almas, adorei as almas, salve meu pai Joaquim, salve minha vovó Cambinda. É pras almas, adorei as almas, vem comigo, meus amores. Vamos lá, Ariane, Ariane, nessa energia atemporal que você pode estar assistindo aí, né, em qualquer momento. Caiu de paraquedas pra você? Não deixa de assistir não, tá? E se gostou, se inscreve no nosso canal que eu vou amar ter vocês aqui na nossa família Rainha do Universo, tá bom? Vamos iniciar aqui com a oração? Então vamos lá? Adorei as almas, é pras almas, salve as almas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e ensina-nos, Senhor, a perdoar os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Nas energias dos pretos velhos, pai Joaquim e vovó Camila, trazendo as energias pra essa família de Ares. Energia atemporal. Adorei as almas, é pras almas. Vamos lá? Ê, ê! Essa energia primeira aqui é do pai Joaquim, tá? Vamos lá? Olha só, gente. É, meu velho! Tá falando aqui de uma mudança, e essa mudança, ela vem aqui nos caminhos profissionais, no caminho do trabalho. Pai Joaquim que tá falando sobre a possibilidade de ganhos extras, né, de entrar em uma moeda que vai mudar aí, né, a sua situação financeira. Então, a gente já entra aqui pro pessoal de Ares, com entrada de dinheiro, tá? Com entrada de dinheiro. E isso é muito bom. Pai Joaquim fala aqui, ó, pai algum já entrou, tirando os obstáculos, abrindo oportunidades, mudando a vida de muitos de vocês aí que estão me assistindo agora. É como se fosse uma energia de mudança mesmo, tá? Trazendo mudanças significativas, ok? Principalmente, eu vejo a mudança, o pai Joaquim me mostra as mudanças pessoais diárias aí, né, principalmente pras pessoas que nasceram no ano de 1990, principalmente pras pessoas que nasceram no ano de 1979 e 1984, mas é pra todos os diários, mas principalmente pra essas energias que eu acabei de falar, né, dos anos aí. Pai Joaquim também tá me mostrando aqui um segredo que será revelado, e esse segredo pode deixar você muito triste, mas só que ele me mostra aqui que essa verdade, ela tem que vir à tona, por quê? Porque é como se você estivesse sendo usado, usada, tá entendendo? É, é, salve as almas, é pras almas, é como se você mudasse a sua maneira de ver as coisas. Pai Joaquim fala que é necessário que isso seja descoberto, que muitos de vocês estão se sentindo usados por alguém, é como se essa pessoa estivesse usando o que você tem de melhor que o coração. É, é, quebra-demanda, meu velho, aqui ele tá confirmando também que tem uma situação aqui que você tem arrastado um pouquinho aí por esses dias e tem despreocupado, e essa preocupação aqui me fala que vai ter um bloqueio, ou seja, você vai contornar também essa situação, esse problema, tá? Você vai estar contornando essa situação, que pode ser uma preocupação grande referente a algum tipo de assunto, tá? E se for família, então, Pai Joaquim fala que tem pessoas aqui, que tem familiares que são voltadas pro vício, e Pai Joaquim aqui tá me mostrando essa energia de corte, então, gente, aguarda essa situação, tá bom? É, vamos lá. É, é, é pras almas, salve as almas, tem batuquinho de fundo, né, Melissa? Não tem nem como colocar? Não, vou colocar agora. Vamos lá. Salve as almas, adorei as almas, salve o Pai Joaquim. Aqui tá trazendo também oportunidade de trabalho, gente, olha que bacana. Tem muita gente aí, né, que tá esperando uma oportunidade de trabalho e parece uma oportunidade boa. É boa, é boa, eu digo boa porque vai suprir as suas necessidades. Adorei as almas, é, é, é pras almas, salve meu Pai Joaquim, meu velho, que energia bonita essa de trabalho, gente. É como se vocês, né, tivessem a necessidade, né, de um trabalho e viesse esse socorro, essa bênção, sabe? Aqui, Pai Joaquim também tá me mostrando algumas pessoas que estão me escutando agora que estão na dúvida sobre uma situação. É como se alguém estivesse te trazendo muitas dúvidas no coração. E lembra que eu falei pra vocês que um segredo pode ser revelado? E a partir daí é que essas dúvidas também podem ser sanadas. Ou seja, você vai sair desse estado de dúvida, de desconfiança, né, pra uma certeza. Aqui também, Pai Joaquim me dá a energia aqui, né, de caminhos abertos de bênção. Gente, a energia de vocês tá muito boa. Pai Joaquim me fala de grandes mudanças que irão ocorrer aí nos próximos dias, mas de abertura de possibilidades aí pra vocês, sabe? É assim, você já tá preocupado como é que vai iniciar o ano, como é que vai ser toda uma situação. Gente, vou te dizer uma coisa, de verdade, eu vejo possibilidades grandiosas. Não é isso, meu velho? É, é, sabe, meu velho? Olha, aqui tem uma outra notícia também, tá? Pai Joaquim me fala da fecundidade. Eu tenho aqui, pelo menos, duas situações, duas pessoas que estamos escutando agora, né, que podem, assim, já estar grávida ou ficarem grávidas aí, porque eu vejo a parte da fecundidade em evidência. Então, assim, tem a possibilidade dessa gravidez chegar, tá? Mas eu vejo de uma forma boa, de uma forma leve, tá? Que vai te trazer alegria, que vai te trazer conforto pro coração. Isso é muito bacana, tá? Eu tenho aqui, é... Presta atenção, eu tô vendo aqui umas situações aqui que podem estar ocorrendo com alguns de vocês diários, tá? Mas, principalmente, né, tem pessoas aqui, ó, chamada Amélia, tem outra pessoa aqui chamada... Eu tô vendo aqui algumas discussões que podem estar ocorrendo. Ou com essas pessoas, você com essas pessoas que eu acabei de citar o nome, ou você que tá me escutando que tem esse nome. Aqui uma discussão, tá? Com uma pessoa, né, de má índole. Pode ser com rival também. Aqui tá falando que rival, pra todos aí que estão me escutando, estão tendo essa dificuldade com rival aí no relacionamento, vai ter, assim, uma batida de frente. É como se vocês fossem discutir, tá? Sobre a pessoa, sobre a situação. É pras almas, salve as almas. Aqui também tá falando, né? Aqui já vem mais uns alertazinhos, tá? Que ele tá me trazendo. Ele tá falando que é muito cuidado pra vocês terem aí com amizades novas que vocês fizeram agora recentemente. Que nem é, nem tudo é o que parece. E isso a curto prazo pode trazer problema pra vocês. Tá? Então vocês tem que ter um cuidadinho aí com essa energia, viu? É pras almas, salve as almas, adorei as almas. Aqui também tá falando, né, de intuição. Pai Joaquim tá falando que tem aqui pelo menos duas pessoas que vai ficar meio que desesperado, desesperada com o sonho. Mas, gente, aqui ele tá falando que é uma alerta. É realmente, assim, uma alerta, tá? E é pra vocês ficarem atentos a essa energia aqui. Pra vocês tomarem cuidado. E de repente, ele vai falar assim, você pode estar sonhando com uma pessoa e pode ser outra. Você sonha com uma pessoa, te trai, mas de repente não é essa pessoa em específico. Pode ser até outra pessoa. E dando forma a uma pessoa que você convive. De repente nem essa pessoa que você convive. Só tá te alertando da traição em si. Tá entendendo? Tá entendendo? E aqui tá falando também de movimentações boas que podem ser relacionadas à viagem, tá? Alguma coisa relacionada à viagem. Alguma coisa relacionada à movimentação e boas, tá? Na parte do trabalho também. Pra quem já trabalha, energia boa de reconhecimento também, tá? Ah, gente. Aqui tá falando também de algum tipo de reconciliação. Só que aqui, eu tô vendo reconciliação pra alguns de vocês. Tô. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Mas eu tô vendo também alguns de vocês tendo problemas em triângulos amorosos, tá? Pai Joaquim fala que tudo que começa errado, termina errado. Tá? Que assim, essas energias, né? Os pretos velhos são as energias poderosíssimas. Mas, porém, assim, tem umas energias, assim, que eles não aceitam muito. E aqui ele tá avisando, ó. Os triângulos aí, pra vocês terem muito cuidado que esses triângulos ou podem ser descobertos ou podem dar uma confusão danada, tá? E, de repente, você que tá me ouvindo, que tá num triângulo, pode te afetar de forma direta. É, é. Adorei as almas, é pras almas. Perfeito. Vamos lá, meu pai Joaquim. Gratidão por essas energias. Que eu vou passar agora pra vovó Cambina pra ver o que que ela tem. Gente, as energias de preto velho nem eixo desmancha quando preto velho tá agindo, tá? Se preto velho age, nem eixo desmancha. Isso é uma verdade. Vamos lá. Adorei as almas, é pras almas. Salve minha vovó linda, minha vovó Cambina. Ei, ei, ei. É pras almas. Vamos lá, minha velha. Olha só. Eu tô vendo aqui um grupo, né, que pode ser... É engraçado. É assim, minha avó. Lá vem Cambina, descendo a ladeira com a sua sacola. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A vovó Cambina tá falando que traição aconteceu porque o filhinho lá, né, foi levado a esse tipo de situação. Como se fosse de forma energética. A vovó tá mostrando aqui uma traição que aconteceu agora recentemente com você. Mas aconteceu por quê? Porque tem energia de espiritualidade menor, tá? Então a traição veio, né, de forma assim, inesperada. Mas foi porque tem energia e viada. É como se essa pessoa tivesse trabalhado, né, a mente dessa pessoa que tá com você ou que estava com você pra fazer esse tipo de situação. Só que essa vovó fala que essa situação aconteceu recentemente. De repente eu vou ver outras aqui. Não é isso, minha avó? É uma energia recente. Você foi traída, traída. E assim, é algo inesperado. Mas é como se essa pessoa tivesse a mente trabalhada por uma energia, tá? Adorei as almas. É pras almas. Graziele. Silvana. Fernanda. Juliana. Marcela. Presta atenção aqui. Essas pessoas que eu acabei de falar, o nome que são do signo de Ares. Muito cuidado. Eu vejo pra vocês aqui uma energia tão intensa. Mas essa energia de inveja. E isso pode fazer que algo que você esteja fazendo ou algo que você vem lutando pra manter, possa se perder por conta de energia de inveja que já tá com um peso bem grande aqui. Essa inveja aqui já tá bem gordinha, tá bem alimentada. Não é isso, minha avó? Adorei as almas. E, e, pras almas. E, minha velha. E, e, ó, energia aqui, ó, de demanda pesadinha, mas é mais de inveja. Pode ter tido alguma coisa relacionada a algum tipo de bruxaria, até pode. Mas a vovó tá mostrando energia de inveja pesada pra esses nomes que eu acabei de citar, tá? E também pra, pra algumas pessoas que nasceram aí no ano de 1989 e 1986. Energia de inveja bem concentrada aí. E, e, sabe as almas? Adorei as almas. É pras almas. Mas, presta atenção aqui. Aqui tá falando, né, que uma pessoa que você ama muito pode chegar pra você agora, né, nesse período, né, nos próximos dias e dizer que quer só a sua amizade. E aqui tá pedindo, a vovó tá pedindo que não é pra você ficar se humilhando. Não é pra você ficar se humilhando. Porque essa pessoa, ela ainda tem um vínculo com você. Ela ainda tem um sentimento, mas ela não consegue enxergar esse sentimento. É como se esse sentimento estivesse oculto, né, guardado. E a vovó fala pra você não ficar insistindo, assim, tipo, forçando a situação, tá? Por quê? Porque aqui fala que você tem que começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Essa pessoa vai chegar, vai te pedir tua amizade, eu falo, ó, amizade, tudo bem. Mas fala pra você ter inteligência, né, de virar esse jogo de uma outra forma. Gente, pra vocês que estão me ouvindo agora, consulta comigo, o telefone vai estar na descrição do vídeo, tá? E como eu falei, eu trabalho com os pretos velhos também. E as energias dos pretos velhos, elas são muito fortes, muito poderosas. Ó, os pretos velhos, eles desmancham mironga, desmancham feitiço. E outra coisa, o que preto velho faz, Exu não desfaz, gente. Presta atenção. Não desfaz, tá? Não diminuindo os Exus, os guardiões, de forma alguma. Mas os pretos velhos, eles têm uma energia muito poderosa. Eu já trabalhei e trabalho muito com eles nas energias de obsessão, né? Eu trabalho muito e até também na área de saúde. Eu trabalho muito com eles. Salve, minha vovó! Adorei as almas. Ó, a vovó também tá falando aqui que você teve uma separação. E nessa separação, a pessoa te deixou quase sem nada. Te deixou na dificuldade danada. Nem pensou. Nem levou em consideração o tempo que vocês viveram juntos. Aí a vovó tá falando aqui, né, que isso aí vai ter um reverso pra essa pessoa. Porque essa pessoa, ela foi injusta com você. Você tá sofrendo por duas situações. Por sentimento e pelas perdas materiais. E pela ingratidão, né? Na realidade, por três situações aí. Salve, minha vovó linda! Adorei as almas. É pras almas. Gente, aqui também tá falando sobre uma energia. Olha só. De sorte. Eu puxei lá no Pai Joaquim. Tá dando muita entrada de dinheiro. Muita coisa boa pra vocês aí nos próximos dias, tá? Então vocês têm que manter aí. Eu tô vendo gente que vai precisar mudar de casa pra sorte mudar. Como é que pode isso? Por quê? A vovó tá falando que tem gente que tá morando em casa toda sobrecarregada de energia, de encosto. Tá? E se não tiver uma limpeza dentro da casa, fundamentada, fica complicado. Então tem gente que vai ter que mudar de casa pra ver a mudança acontecer. Não é isso, minha vovó? Entre em contato comigo pra gente ver isso. Porque assim, a vida travou de uma forma literal. E as coisas, se você faz, faz e você não vê nada mudando de lugar. Nada acontecendo. Tá? Mas isso já tá dentro da casa. Já tá, assim, enterrado dentro da casa. Uma energia já que tá ali. Igual caraca. Que não quer sair. E claro que se você optar pela espiritualidade, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de tá limpando essas energias aí, sim. Mas em contrapartida, tô vendo gente que só vai ter mesmo essa mudança de sorte mudando da casa. Salve, minha velha! A vovó tá falando que você que perdeu uma pessoa, que você amava muito e que você teve um relacionamento, essa pessoa morreu. A vovó tá falando aqui, ó. Essa pessoa tá, essa pessoa não, essa energia tá rodeando aí, tá? Tá liberada pra ficar rodeando aí perto de você. E isso pode trazer problemas de saúde. E de brigas. E você começa a se sentir mal, desconforto. Por quê? Porque me parece que você começou a sentar um pouco a saudade dessa pessoa que foi embora. Ah, Zula, eu perdi meu marido, eu perdi. Ou pode ser até o filho. Que você perdeu uma filha. E essas energias estão sendo liberadas pra tá te rodeando. Isso não é bom, tá? Porque isso pode trazer pra você algumas coisinhas aí, meio que desconfortáveis. Adorei as almas, é pras almas. Eu tenho uma pessoa, pessoas aqui que eu vou citar, ó. Marcos. Vou citar uns nomes aqui agora. Pra próxima tirada aqui, ó. Marcos. Sueli. 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 Rosemary. Ana. Presta atenção. Aqui tá falando que os caminhos vão se abrir pra vocês, tá? De alguma forma eu vejo vocês se alegrando com a oportunidade de caminhos abertos. Vovó fala aí que é como se... Como é que eu vou te explicar pra vocês? Tudo no seu tempo. Tudo no tempo da sua colheita. Porque você plantou. E mesmo que você esqueça que você tenha plantado algo. Eu não vejo que você tenha plantado algo ruim. Eu vejo você colhendo de alguma forma e os caminhos se abrindo aí pra vocês, tá? Outra coisa que a vovó fala aqui, ó. Gente, muito cuidado, né? Por exemplo, se você tá sentindo vertigem, você tá me ouvindo agora. A vovó tá falando principalmente pra uma pessoa que tá sentindo muita tonteira. Tá sentindo mal da queda de pressão. A vovó tá falando pra você ter muito cuidado ao sair sozinha. Porque você pode desmaiar na rua. Tá? Muito cuidadinho com isso aqui. E você tem que rever isso. Tem que estabilizar aí essa parte da saúde, tá? Veio o feitiço aqui. Mas esse feitiço aqui veio principalmente, ó. Adorei as almas, ô minha vovó. Vovó Cambina tá falando assim. Tem feitiço principalmente pra você que teve uma discussão muito séria com a pessoa. Tá? Não tem muito tempo. Você teve uma discussão acirrada com essa pessoa. Essa pessoa, ela, ela, sabe? Assim, você ficou abalado com essa discussão. Né? Com essa confusão. Tá? Essa pessoa, ela tá te conjurando sim. Vovó tá falando que essa pessoa, ela tá desenvolvendo uma energia muito perversa em cima de você. Então, pra você ter muito cuidadinho aí, se você notar alguma diferença. Adorei as almas. É pras almas. Ó, a vovó também tá me mostrando aqui melancolia e depressão. A vida tava muito boa dentro de casa, com o casamento, com o relacionamento. Tava tudo bem. De repente, as coisas começaram a virar do avesso. E tipo assim, gente. As coisas foram virando do avesso e você começou a perceber. Vovó, vovó, me dá um itinerário aqui. E, e... Ó, é uma energia assim. As coisas estavam bem. Tava normal. Bem que eu falo, gente. É normal. Sem muita, muita, muito movimentação. Sem muita movimentação. E a vovó tá falando aqui que as coisas começaram a ficar meio complicadas, né? De um tempo pra cá, de uns meses pra cá. E a vovó tá falando aqui que algumas de vocês, algumas pessoas que estão me ouvindo, algumas de vocês, já estão tão abalados com essa situação que não sabem nem o que fazer. Que não sabem por que que tá acontecendo isso. Também tem energia, né? De inveja e de demanda em cima de vocês, tá? Às vezes a inveja do seu... Da tua casa, da tua família, do teu relacionamento. E acabou de vir, ó. Principalmente no casamento ou no financeiro. Se você tava muito bem e de repente a coisa começou a vir e embolar. Vovó me fala que tem realmente demanda aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu quero explicar. Gente, demanda. Feitiço. Feitiço é na prática. Demanda e inveja é energia enviada. Isso é real, tá? Isso é muito real. Só pra vocês terem ideia, tem casos que eu pego aqui de pessoas que realmente a vida vira de cabeça pra baixo e a gente começa a ajustar espiritualmente, tirando essas energias e as coisas começam a se normalizar e acontecimentos começam a se realizar de forma mais branda. E as coisas começam a mudar. Tem feitiço aqui em cima de algumas pessoas? Tem. Mas tem o que eu vi mais aqui no jogo dos pretos verdes, nas energias de vovó, nas energias do pai Joaquim, é energia de inveja. Gente, muito, muito alta o nível de energia aqui. Tá? Então assim, eu oriento você a limpeza espiritual urgente e fundamentada. Eu tenho uma limpeza que essa limpeza, ela é, gente. Eu não mexo nela com ela nunca. O fundamento dela sempre é o mesmo. E olha, quatro anos e eu não vou mudar. Porque ela traz benefícios pra saúde, traz benefícios pro espiritual, pros relacionamentos. É muito boa. É muito boa essa limpeza. E eu trabalho com ela quatro anos e eu não mudo nada nela. Porque em time que tá ganhando, a gente não mexe, né? E, e, salve as almas. Adorei as almas. Aqui tá falando também de uma notícia que você vai ter. E essa notícia ela vai ter porque você já esperou já um tempo, mas depois você ficou na tua. Ah, não tava acontecendo? Até ficou na tua, relaxou lá. Falei assim, ah, deixa. Vamos ver o que que vai dar. Isso aí pode vir por agora, por esses dias pra vocês, noticiando algo que você já esperou lá um tempo passado. Adorei as almas. É pras almas. Eu vou voltar falando também que é pra vocês aí, né? Pegarem, presta atenção. Manjericão, gente. Pode ser manjericão seco. Mas se for fresco, melhor ainda. Manjericão, tá? Colocar um pouco de sal grosso aí, uns punhadinhos. Bota três punhadinhos pequenos de sal grosso aí. Macera o manjericão. E se for seco, você ferve, tá? E bota um pouquinho de sal grosso aí nesse manjericão. Só um pouquinho, tá? E você pode tomar um banho, né? Do pescoço pra baixo. Isso é pra dar uma aliviadazinha, mas assim, é pra dar só uma aliviadazinha. Porque tem pessoas aqui que banhos não vão resolver. Vão aliviar. Vão relaxar você um pouquinho. Mas tem casos aqui que realmente precisa ser tratado. Adorei as almas. Salve, minha avó Cambina. Adorei as almas. Eu tô vendo uma pessoa aqui chamada Flávia. Outra pessoa chamada Roberta. Outra pessoa chamada Gisele. E outra pessoa chamada Alessandra. Presta atenção. Pra essas pessoas, a sua vida emocional vai dar uma reviravolta. E essa reviravolta, a vovó tá falando que vai doer muito na parte do coração. Tá? É alguma coisa relacionada à sua vida sentimental. À vida de vocês sentimental. Tá? Adorei as almas. É pras almas. Gratidão, meus pretos velhos. Meu pai Joaquim. Minha vovó Cambina. Gente, consulta com a Azul. O telefone vai estar na descrição do vídeo. Entre em contato. Aproveita que a gente tá na promoção. Hoje eu tô falando com vocês. A gente tá com 40% aí pra janeiro. Então não perde a oportunidade. Marca sua consulta agora. Tá bom assim? Vamos lá, então. Um beijo pra vocês. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Meu mentor, Ariel. Gratidão. Gratidão, meus pretos velhos. Gratidão. Gratidão pela vida de cada um de vocês, viu? Um beijinho no coração e até o próximo vídeo. Gratidão pela vida de cada um de vocês.